Não me provoca a xinar que eu sou vacudo Faz ter lancho e neste fandango cunhudo Vim pra dançar de caranjo Já cheguei com os corno azedo Um malandro me fez um gancho E os filhos eu perdi no jogo Facilita eu taco o fogo Mas bem na quincha do rancho Ah, eu entro e canso Desbora, eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tudo irrilinho E a minha daga já te estraga E não venhas metido em trégua E de qualquer lasca de lenha Eu hoje faço uma régua Pra dançar com esta pinguancha Eu viajei catorze légua E não puxe o meu tapete Sou cunhudo do alegrete Já nasci correndo égua Eu entro e danço desfora Eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tudo irrilinho E a solteirona gaviona Lá do garrão da fronteira Bicha solta num vacão E no campo de uma vaneira Careca, renga e banguela Muita plata na jipeira E nome engraçado Sofia Eu quero ela pra cria Eu não quero pra carreira Eu entro e danço desfora Eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tudo irrilinho Quando a neta da Mariana Filha da velha Raimunda E desde a primeira ensina Pego as cadeiras e uma tunda Já acostumou com os arreios E meu peso ficou corcunda Não tem rabo a capivara E é dessas veia de cara Mas muito linda de bunda Eu entro e danço desfora Eu acabo com este buchinho Sou cunhudo do alegrete Comigo é tudo irrilinho A Discovery crumbs Voz do alegrete Eu não canto Eu vou fazer Vamos fazer Nós ブ swum Eu vou fazer Seja Eu não sei Obrigado.